A cantora Anitta participou do The Voice Brasil dessa segunda-feira. Anitta se apresentou com a música Against the Woods, clássico do cantor Phil Collins. Além de se apresentar no programa, Anitta ajudou os técnicos a escolher quem salvaria em seus times, já que o programa está nas eliminatórias. Ao defender um participante, Anitta chegou a dizer que ela não tem a melhor voz do mundo, mas que para ser um grande artista, não basta só ter uma voz incrível, e sim um conjunto de qualidades que juntas fazem um grande astro. Durante o programa, um dos participantes cantou Sua Cara, sucesso de Anitta com Pablo Vittar e Major Lazer. Ivete e Anitta foram até o chão dançando o hit. Inscreva-se no canal para você ficar por dentro das últimas notícias. Aqui tem vídeos novos a qualquer momento e lives de segunda a sexta, às sete da noite. Tchau! Tchau!